Que tal um cafezinho com um delicioso pão de queijo para comer no café da manhã, no café da tarde? Pois é, pensando nisso, hoje eu vim compartilhar com vocês essa receitinha de um pão de queijo maravilhoso e só vai gastar 3 ingredientes e não tem segredo nenhum para fazer. Então, bora lá para a receita? E em um recipiente bem grande, eu começo colocando uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Acrescento também 250 gramas de mussarela ralada, mas você pode colocar qualquer outro queijo que você tenha aí na sua casa. E vou acrescentar também 2 xícaras de polvilho. Você pode utilizar o polvilho doce ou polvilho azedo. Para essa receita, eu estou utilizando o polvilho doce. Eu não vou colocar sal porque o meu queijo mussarela já está bem salgadinho, mas se você preferir, gostar ou desejar, você pode colocar uma pitadinha de sal para dar um saborzinho mais gostoso. E feito isso, agora é só mexer bastante, mexer com a mão, incorporar bem a massa e misturar bastante para que ela fique uma massa bem lisa e homogênea. Se você perceber que a sua massa está bem líquida ainda, você pode colocar um pouquinho de polvilho. O ponto certo dela é esse que vocês estão vendo aí agora. Eu já peguei um pedaço e estou fazendo bolinhas para colocar para assar. A nossa massa do pão de queijo já ficou pronta. Viu que não tem segredo nenhum? E você pode modelar a sua massa do pão de queijo do tamanho que você mais desejar. Não necessariamente precisa ser desse tamanho que eu estou fazendo, não. Você pode fazer todas as bolinhas, colocar algumas para assar e outras você pode guardar no congelador para assar depois. E o cheiro já está incrível. Imagina depois desse pão de queijo assado. Vai ficar melhor ainda. E com toda a massa do meu pão de queijo enrolado, ele fica assim como vocês estão vendo. Então você tem a opção, como eu falei para vocês, de assar tudo ou assar um pouquinho e guardar o outro restante no congelador para assar depois. Fica a seu critério. Você pode assar na airfryer como pode assar no forno convencional. Eu vou assar na airfryer. Mas se você for fazer no forno convencional, é muito importante você untar bastante a sua forma de bolo, ou a forma retangular, ou a quadrada que você tem na sua casa. O cozimento leva em torno de 30 minutos, na temperatura de 180 graus. E eu já estou com o meu pão de queijo assado. Eu gosto dele dessa forma como vocês estão vendo. Então eu retirei ele um pouquinho antes da minha airfryer. Mas você pode assar do jeito que você mais gostar. E percebam como ele ficou por dentro. Fica uma delícia. Você vai gastar poucos ingredientes. Não vai ter muito trabalho para fazer. E vai ter um café da manhã, um café da tarde super saboroso. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa receitinha de pão de queijo. Porque aqui em casa eu amei. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.